Fala galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi, bem-vindo a mais um vídeo desse canal, aqui comigo o Wesley e o Charles. Rapaziada, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. A gente veio fazer aqui hoje galera, o que não deu pra fazer no vídeo de terça-feira. A gente veio fazer o Spirit Box aqui onde a gente achou a cova, né? Procurando respostas. Deu ruim. E deu ruim galera, a gente foi abordado pela polícia, a gente foi conduzido pra delegacia. A gente ficou mais ou menos umas três horas lá dentro, cara, até ligar pra... Na verdade até eu ligar pra minha mãe, pros meus parentes, o Wesley ligar pras pessoas lá e... E da onde a gente tava, até a cidade que a gente foi conduzido, demorou umas duas horas pra ele chegar, cara. E galera, deu ruim mano, foi tapa na orelha, eu tomei um chute na panturrilha aqui na hora que ele mandou abrir minhas pernas, mano. Tomou uns tapão assim no ombro assim? Na costela? Cara do céu, é, foi foda. Galera, a primeira vez que a gente foi abordado assim pela polícia, a gente entende o lado deles. Entende que é o serviço deles galera, mas eu, na minha opinião, eles chegaram com força excessiva, né? Porque eles viram as armas galera, a gente não tira a razão deles. Só que galera, como eles falaram, a gente podia tomar um tiro, porque eles não sabiam o que a gente tava fazendo, entendeu? Mas galera, lá na delegacia todo mundo deu risada do fato, é, a gente veio avisar vocês aqui que na cova, aquela cova ali galera, que foi achado ali, é, eles estavam começando a cavar, eles não tinham cavado ainda, mas eles iam cavar, iam enterrar a pessoa. A pessoa aqui, que eles acharam morta, tava no mato galera. Então ali, o que que aconteceu aquele dia do vídeo? Quando a gente chegou a gravar o vídeo, o cara tava recém começando a cavar a cova. Aí, por isso que eles atiraram em nós, pra nós correr, entendeu? Só que o que que aconteceu? A gente foi onde pegou a torre, ligou pra polícia e denunciou. A polícia veio aqui, prendeu os caras e na cova não tinha nada, porque eles não tinham terminado de cavar ainda, entendeu? Aí acharam o corpo dentro do, coberto com cobertor no mato, entendeu? Aí o que que aconteceu galera? A polícia naquele dia que tava fazendo ronda, viu as lanternas nesse local e achou que era mais uma desova. Aí abordou a gente, entendeu? Eu não tiro a razão deles, cara, eu não tiro. Aí o que que a gente veio fazer aqui hoje galera? A gente veio fazer uma spirit box no local de novo. A gente avisou que ia estar gravando aqui, como a gente foi orientado. E a gente tem mais ou menos galera, uma hora pra fazer esse vídeo e Carpio lota embora. Que a polícia sabe que nós estamos aqui, depois disso não vai mais ser nós, entendeu? Então o vídeo é esse galera, a gente vai fazer uma spirit box lá dentro. Procurar respostas, pra ver se a gente tem algum contato com a pessoa que foi morta ali, o que que aconteceu, né cara? Galera, o vídeo é mais ou menos esse aí, tá explicado. Se você quer ir de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não tá perdendo nada e deixa seu like. Sem mais enrolações, partiu? Partiu. Galera, sem mais enrolações, partiu pra mais uma investigação paranormal. Então galera, vai começar a investigação paranormal. Wesley, fica com a spirit box. A gente deixou galera, o carro mais próximo da onde a gente vai fazer a spirit box. A gente era acostumado a deixar lá em cima, né? E a polícia, o policial que o dia falou pra nós deixar ele um pouco mais pra baixo, por... né? Vai ter perigo de mexido, né? Cara, fazer uma spirit box rápida, eles deram uma hora pra gente gravar o vídeo. Então vamos explicar pra galera o que a gente veio fazer aquele dia, né? A gente não fez. Então galera, o que aconteceu aquele dia foi o seguinte, mano. O Wesley e o Charles desceram aqui por baixo e eu fiquei nesse cômodo aqui, galera. Pra nós dar uma averiguada. Ó, tá diferente já daquele dia. Aí o que que aconteceu, rapaziada? A hora, um policial me abordou aqui, né Wesley? Aqui, né? E o outro foi por lá e abordou vocês dois, né? Ficou dois aqui comigo, né? Dois aqui comigo e um foi abordar vocês lá embaixo. Vamos mostrar onde é que tá o corpo. Ó, por aqui. Aí a gente volta. Ih, cara, tem barro aqui, mano. Ih, aí tá tudo de barro. Não, mas aqui. Mas aqui tá mais seco, né? Lá tá banhado. Ó. Lá tá banhado? Lá tá banhado. Então galera, foi o seguinte. A gente veio fazer o vídeo aqui, aquele dia, pra mostrar a cova. Tava aqui, né? Onde que era a cova? Aqui, ó. Galera, acontece o seguinte. Ó, tá até a marca do cavocado aqui, ó. Eles estavam cavocando aqui, certo? Aí nós chegou. Aí no que nós chegou, eles abandonaram a cortadeira e a enxada, uma blusa e correram pra cima. O corpo foi encontrado aqui, ó. Aqui, pelo que o policial falou pra nós. O corpo foi achado aqui. Por quê? Porque eles estavam cavando ali, viram nós chegando, correram pra cima. Aí o que que aconteceu? Eles pararam o que estavam fazendo aqui. Aí a gente ficou aqui um pouquinho. Eles viram que nós íamos ver o corpo. Deram dois disparos de lá pra nós... Pra nós correr. E ir embora. Só que eles não imaginavam que nós íamos chamar a polícia, entendeu? Aí quando pegou o sinal lá perto da cidade, a gente ia chamar a polícia. No que a polícia veio aqui pra verificar a denúncia, pegou eles com a mão na massa. Aí o que que aconteceu, galera? A gente veio aquele dia pra fazer o vídeo pra vocês. Mostrando tudo como é que tava. O local e a polícia chegou bem na hora e fomos conduzidos pra delegacia, né, cara? Entendeu? É mais ou menos isso aí, galera. O que aconteceu aquele dia, entendeu? Vamos fazer ali dentro que tá mais seco? Pra onde que entra? Por isso, só ele tá banhado. Muito banhado? Sim. Vocês querem encarar ali? Não, aqui não tá. Mas é... Será que é verdade, mano? Os caras tão presos mesmo? Porque é perigoso nós estarmos aqui agora, né? Ah, os caras, né, falaram a verdade, né? Onde vocês foram abordados aquele dia? Vocês estavam aqui? Eu tava lá em cima. Vem aqui, né? Vem aqui, se for abordado. Vamos fazer split box aonde? Aqui mesmo. Aonde? Vou fazer ela aqui mesmo. Só ligar ela. Galera, vai começar a sessão do split box. Vai começar, galera, a sessão do split box. Espero que vocês entendam. Boa noite! O espírito que... Na verdade... Opa! Tem um barulho aqui, mano. Olha lá o morcego. Morcego não é bom sinal. É... Tem algum espírito ou entidade presente aqui nesse local? Tem. 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 Tem, mano. É... Você... Quem é você? Você que está vagando aqui. Quem é você? Quem é você? Você foi o... Você é o cara... Que era pra ter sido enterrado aqui? Sim. Sim. Ah, entendi. Ah, entendi. É... Você foi morto aqui ou trouxeram você morto? Morreu aqui. Morreu aqui? Você morreu aqui. Entendi. É... Desperto, mano. Por que que eles mataram você? Dinheiro. Dinheiro? Será que ele devia dinheiro? Eu sei que ele falou dinheiro. Ele falou dinheiro. Por que dinheiro? Você devia dinheiro pra eles? É isso? Sim. Sim. Ah, entendi. Você tinha uma dívida com eles? E você não pôde pagar? É isso? Isso. Entendi. E por que que você tá preso nesse local? Tem alguma coisa que prende você aqui? Tem. Tem? É... Você sabe me dizer se só tem você aqui? É... Se tem mais espíritos vagando nesse local? Porque a gente já veio aqui mais vezes. Tem mais gente aqui com você? Mais espíritos? Alguma entidade? Tem. Tem? Quantos? Três. 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 É... E você? Gosta de ficar aqui? Você vai ficar aqui por muito tempo? Você precisa de alguma coisa? Uma vela? Uma oração? O que que você precisa? No que a gente pode ajudar você? Paz. Paz? Ele falou paz. Paz ou paz? Paz. É... Você encontrou a paz aqui ou você não tem paz aqui? Dor. Dor? Dor, mano. Será que ele quis dizer que ele sofreu muita dor aqui? Não sei. Será que se ele... Se a gente for com a caixinha, ele conta onde ele foi... Onde ele tava preso? O que que você acha? Onde que você acha que ele tava preso, Charles? Eu acho que tava preso dentro dos buracos ali? Aqui não é. Aqui não é. Aqui não é. Vamos ver? Vamos ver? A gente vai andando por aqui. Você sabe nos dizer onde você tava preso? Eu acho que era ali, Wesley. Vem aqui ver. Hã? Nesse buraco? Eu acho que não era, mano. Eu acho que era aqui que eu acho. Hã? Vou deixar aqui. Ó, mano. É verdade, Wesley. Você tava preso aqui? Você tava preso mantido em cativeiro aqui nesse forno? É isso, ó? Estava. Mano, deixa eu ver se consigo filmar pra galera. Ó, galera. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Mano, é uma espécie de um cativeiro mesmo, Wesley. É, né? Um forno. Ó, só tem uma janelinha lá em cima, ó. Nossa, cara. Ó, tem um... Você foi morto? Você foi mantido preso aqui dentro, é isso? Sim. Sim, cara. Cara, que sinistro, mano. Imagina a dor que ele sofreu aqui. Imagina a dor que ele sofreu aqui. Você tava aqui dentro, cara, ó. Se você for ver bem, ó. Certeza que fecharam ele aqui, Wesley. Dentro do forno, né? Dentro do forno, mano. Meu Deus, cara. Foi isso, ó? Estou. Foi pra cá, Wesley? Foi pra cá. Foi você que fez esse barulho ou andou perto de nós? Foi. Ah, foi, né? A gente escutou. Você passou por quê? Você tá querendo assustar nós, é isso? Não precisa assustar nós. As pessoas que fizeram isso com você, elas estão presas, sabe? Eram duas pessoas. Elas foram presas, sabe? Elas vão pagar pelo que fizeram... O que elas fizeram com você, sabe? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Que foi isso? Não foi na caixinha. Foi aqui pra fora. Esse barulho. Wesley. Foi aqui pra trás, mano. Tava aqui, mano. Eu escutei, cara. Falou, falou atrás de mim. Falou, saiam. Mas não foi na caixinha. Foi aqui, Wesley. Foi aqui atrás. Falou, saiam. Você escutou? A gente vai procurar ajudar você. Não hoje. A gente não tem nenhuma vela no carro. Mas tudo bem se a gente... Opa. Tudo bem se a gente trouxer uma vela um outro dia? Tudo, ó. A gente vai trazer uma vela um outro dia, tá bom? Tá bom, tá. Você quer deixar algum recado? Agora, nesse... Ó. Pô, tá caindo uns pedaços, Wesley. E aí, do forno, acho. Sei lá. Você quer deixar algum recado? Quer? Você pode deixar algum recado? Pode deixar qualquer recado aqui. Que quem estiver vendo esse vídeo, vai... Vai ouvir, tá bom? Eu vou deixar a caixinha aqui e você vai... Sai, Azar. Viu? Não precisa nos assustar. Vou deixar a caixinha aqui, ó. Pode deixar o seu recado. Desculpa, mãe. Nossa. Desculpa, mãe, cara. É isso mesmo? Você falou desculpa, mãe? Sim. Sim? Cara, pediu desculpa pra mãe, Wesley. Mas por que será? Você viu? Ele falou desculpa a mãe, cara. Cara do céu, mano. Cara, não sei, mano. Desculpa a mãe pra ela ter morrido, sei lá. Então eu vou encerrar a comunicação. Tá bom? A gente vai voltar aqui e trazer uma vela pra você, sabe? Pra ver se a luz dessa vela te ajuda, tá bom? Tá. Eu peço que o que esteja aqui não nos siga até o carro e nem até a nossa casa, tá bom? Tá. Tá bom. Tá. Ô, louco, mano. Resorna, hein, cara? Ô, você viu o que ele falou? Desculpa a mãe, cara. Achei que devia alguma coisa, né? Com a mãe. Viu? Cara, ele foi preso aqui dentro, Wesley. Tipo um cativeiro, né? Cara do céu, cara. Galera, a gente vai encerrar esse vídeo aqui no carro e a gente volta, tá bom? Galera, esse aí foi o vídeo. A gente conseguiu fazer o split box. Galera, nós temos mais 10 minutos aqui. O policial deu uma hora pra nós fazer o vídeo, porque eles estão fazendo ronda aqui agora. Por causa desse tipo de acontecimento que aconteceu aqui, né, cara? Galera, pelo que vocês escutaram na spirit box, é o rapaz que falou com a gente. Ele foi mantido em cativeiro aqui. Dentro de um forno, né? Dentro de um forno, galera. Pelo que ele falou, né? Ele morreu aqui. Ele devia, pelo que ele falou. Mandei ele deixar algum recado. Ele falou, desculpa a mãe. Eu não sei se essa mãe... Não sei, cara, se o corpo foi identificado. A gente não tem essa informação, né, galera? Mas a spirit box daqui foi sinistra, cara. O rapaz morreu dentro do forno ali, né? E... Lembra quando nós veio aqui? Tinha marmitex. Tinha. Tinha... Ele foi mantido aqui dias, cara. Eu acho que até pagarem a dívida. Aí como não pagaram a dívida, mataram ele, né, cara? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma investigação. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho